Ele era ficha suja e é ficha suja. A justiça não pode retroagir nesse caso de maneira nenhuma. Aliás, a justiça não pode retroagir somente para beneficiar. Nesse caso, não tinha como de maneira nenhuma a justiça fazer isso acontecer. Bem, esse é o Brasil que a gente está vivendo. Eu quero dizer para vocês que essa semana é a semana que está começando as festividades de Natal. Sim ou não? Sim! Então, todo mundo aqui, eu espero que tenha sido bom filho, bom pai, bom irmão, boa esposa. E aí, botem um sapatinho na janela que Papai Noel vai enxergar essa... Amém, papai Noel! É, pode até chegarmos lá também. É, não chega mais cedo! Deixa eu conhecer o telefone de outra pessoa. Mantenham, mantenham o desejo de vocês sempre firmes. Vocês são patriotas. Vocês estão fazendo uma manifestação pacífica exatamente como manda a Constituição. Então, contra quem está dentro da Constituição, não pode haver nenhuma força do Estado Brasileiro. Tem relação às Forças Armadas, eu só agradeço esse quartel aqui que me recebeu como aspirante. E agradeço a cada um dos quartel do Brasil, porque nós militares fomos formados para defendermos a pátria. O Estado Brasileiro, o Estado Brasileiro entrega aos militares o direito de usar a violência em seu nome para a defesa do Estado Brasileiro, para a defesa da democracia, para a defesa da soberania. E é o que eu tenho a certeza que as nossas Forças Armadas continuarão fazendo. Eu só peço a Deus que dê muita saúde para cada um de nós, que dê muita força para cada um de vocês. Porque a força de vocês me fez, em dias de chuva e de sol, acreditar, sim, que a minha missão tinha que continuar de maneira muito mais forte. Eu estava proibido, praticamente, de vir aqui, porque não tinha sido diplomado ainda. A copagem de um paraquedista não será ameaçada por gente que está fora das quatro linhas. Brasil, acima de tudo! Brasil, acima de tudo! Brasil, acima de tudo!